Check my type My man aqui tá contando espaço pra poder pilar A onda é pra grudar, não solta Essa mina me aplaude igual foca Sabe que eu não perco de cara Seguranças me fazendo escoltas Essas sombras se movem em afogo Pode falar a vontade, mas eu não vou escutar Meus manos que tão trancados, a Lone Lily vai cantar Eu nem lembro do teu nome, baby Como eu vou salvar? Destina na favela, então pode habitar